Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensa que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh, oh Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão Mas um dia ela pensou e aceitou Agora quem que sou eu, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh, oh Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensa que eu sou, ela falou Quem você pensa que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Não, 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 não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh, oh Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão